Fala, cambada! Beleza? Está começando o episódio número 18 de Walter. Estamos no nosso penúltimo episódio aqui dessa série de Walter. Porém, temos muitas coisas boas ainda. Tem até uma série RPG aqui no canal. Eu gosto da criado. Entra aí na descrição, aqui também nos cards, na descrição, nos comentários, a nossa série de RPG. Cola lá que você vai gostar. E agora, fique com o penúltimo episódio de Walter. Bora finalizar essa parada, né, velho? Aqui a gente ainda tem um mar pra explorar e um Bear Gills pra matar. Ah, talvez. Calagado de ser trouxa. Muito obrigado pelas carnes. Já sabe, né, velho? O procedimento padrão, velho. Fazer comida. Está muito específico agora, velho. Está muito específico. O que a gente tem que fazer é muita coisa específica. Carne de monstro. Verdade. Carne de monstro é a prioridade agora, velho. Na verdade, eu preciso daquela thermostone, porque senão eu vou congelar vivo. Mais meatballs, por favor. Bora pras aranhas. O único ninho que sobrou é esse. Ui, é quase. Quase eu trolei. Estou sem o hobby, velho. É a mais difícil. Opa, é meu. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Olha, eu viro nível 3, na hora que eu queria. Tá, tenho as carnes necessárias. Vou usar uma aqui pra contratar um porco. Cola, cola, cola comigo, cola comigo, cola comigo. Só mata. Só mata, velho. Não, 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 não. Ai, que criminoso. Obrigado. Vai lá, capítulo cagado. Uh, um negocinho desse. Boa. Interessante, interessante. Tá, bora quebrar aquele ninho, velho. Demorar um ano, mas não é que quebra. Boa. Eu não vou precisar mais disso mesmo, assim, ele vai acabar, mas... Vamos plantar pela diversão, né, velho. Caraca, eu sou deus pattern glider, velho. Isso é um sinal. Isso aqui é um sinal, hein. Bora pegar vegetais. Toma, precisa de ser trouxa. De ser besta, velho. Mas faço que isso, eu não sei. Do nada, velho. Eu vou até fazer mais bala pra esse vagabundo daqui. Muito mais bala. Nossa, tem bala pra caramba agora, velho. Vê, 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 vê. Ô, filho, devolveu o bagulho. Sobido aqui, sobido aqui, filho. Olha o cara, tá tirando, velho. Ah, eu tenho dois desse. Aí é top. Mas vamos aproveitar e vamos recuperar esse chapéu, velho. Recuperar esse chapéu, velho, que tá começando a acabar. E ele é muito importante pra gente. E esse bagulho de abaná também tá acabando, velho. Aí é complicado. Vou até fazer outro, mano. Vou até fazer outro. Cadê? Ah, vai papiro, velho. Aí vocês quebram a minha perna. Tem um papiro só. Tá, fazer o quê, né? Vamos lá. Bora deixar esse bichinho monstruoso. Bora! Olha só. Obrigado, obrigado. E bora pegar aqueles cutcherids. Hum. Dando sopa, dando sopa. Esses vegetais eu preciso, velho. Fazer periog. Bora, fiota. Bora, fiota. Bora, fiota. Aqui é um pouco arriscado. Mas a gente vai mesmo assim. Pegar só mais um pouquinho. Ô, 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 garoto. Que isso? Acho que dá pra fazer já, né, velho? Aí dá pra fazer. Pronto. Tá recuperado. Tá recuperado, tá? Então vamos atrás dos vegetais. Eu não ligo de arrancar com a pá, não. A gente já vai finalizar a nossa jornada mesmo. Cara, as balas de mármore eu deveria parar de gastar, velho. Mano, eu deveria parar já, velho. Deixar pro Bill e Grills. Chegamos. Tá, isso aqui não vai dar mais. Vamos dar pro pássaro. Tá, pelo que eu sei, eu acho que é assim que faz. Coloca isso aqui aqui. Dois ovos, sei lá, um vegetal. É, periog, é isso mesmo. Cadê o periog? Vamos guardando os periog. Tá, bora guardar as paradas aqui. Tá, agora eu acho que eu tenho bala pra caramba. Bala até demais. Fazer umas de ouro pra compensar. Mano, eu acho que eu tô top já, velho. Agora a questão é, eu não sei quando aquele vagabundo vai vir, velho. Eita, pega. Nem participa, nem participa. Rapaz, muito obrigado aí. Muito obrigado aí, tamo junto. Bora pegar mais aranha, velho. É bom guardar, bom estocar. A gente tá numa situação muito louca agora pra vinho Bear Grills. Olha, bugonho bonita, hein. Uia, gente, que criminoso. Quase foi criminoso. Quase, quase. Cadê o macaquinho? Que macaquinho. Macaco, olha o macaco. Tá boa, e aí, bom? Arigato, gozaima. Tá, bora fazer uma parada. Continua o processo de produção. Eu não sei se eu posso fazer com perna de sapo. Seria legal. Eu espero fazer com perna de sapo. Mano, o tamanho desses bichos, velho, bugando eu aqui, velho. O tamanho desses bichos. Não vai dar. Periog, deu periog mesmo, rapaz. Caiu um... Ah, mano, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Eu vou matar na sorte. Ah, vai tomar no sorte. Tá, beleza, mano. A gente tá começando a ficar interessante aqui. O que ele vai fazer, então, pra dar uma divertida? Vai participar desse joguinho aqui, ó. Eu vou até tirar o estilingue da mão. Eu quero tentar ganhar, velho. Esse game aqui dos porcos, eu quero tentar ganhar, tá ligado? Vamos tentar. Ah, cara, não era pra pegar... Não era pra pegar esse aqui, não. Não era pra pegar o ouro, velho. Vou deixar o ouro aqui, velho. Ele roubou meu ouro inteiro. Caraca, fui muito burro, velho. Pô, fui burro pra caramba. Eu não sabia desse detalhe, velho. Pô, aí é paia. Eles me derrubaram antes de eu bater neles? Esse jogo não faz sentido, velho. Cara... Nossa, que legal. Roubou tudo o meu ouro que eu deixei no chão. Achando que eu ia conseguir... Nossa, velho. É sacanagem, velho. Não, isso é sacanagem, velho. Iria mexer com isso aqui por curiosidade. Como dá pra fazer? É, eu acho que é isso aqui que vai. Cara, tô com essa curiosidade. Agora dá, agora dá. Não vou mais lá, não. O Beargrilos tá vindo. Ai, Diego, agora só tem que ser rápido. Joga no chão essas coisas. Pega Panfluit. Cara, cadê Panfluit? Tá aqui já, vagabundo. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, ai. Tchau, chat Foi um prazer Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Vem, 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 vem Só bater, só bater, só bater agora Ah, ele tá deixando o caipelo no chão? Ah, cachorro ainda Que aventura, hein Caramba, vai ser fácil isso aqui Se eu não posso tomar, isso, boa Nossa Que agressivo, olha, é de fogo Nossa, olha que loucura Calma, Diego, agora a sua maior preocupação É esses cachorros e não o Beargrillus Mas o Beargrillus vai recuperar a vida Recupera a vida? Recupera a vida Não, pô, Beargrillus, ataca o Beargrillus Nossa, véi, só pra complicar a vida mesmo, né Ah, sai daqui, véi Não, véi Não, não, não Não, não, não Ai, eu sabia que era trabalho, véi Merda de cachorro, apareço logo agora Eu vou te matar, véi Vou te matar, véi Não tem onde correr Isso, meu parceiro Aí é agressividade Mas eu também sou agressivo, cara Eu também sou agressivo Também sou agressivo, cara E aí, cara? Ai, primeira vez matando Beargrillus Jogando o Beargrillus, tá? Só pra avisar vocês Nunca fui muito de jogar até o final do jogo, não Jogando o Beargrillus Eu acho que vocês já acham